Todos sabem que eu já vi vários vídeos falando do transporte público da Zona Oeste. 2020 foi um dos vídeos que eu mais produzi, falei dos problemas, tanto do BRT quanto até as linhas convencionais. E a gente ainda fica muito preocupado com a situação do transporte público na Zona Oeste. Então eu trago aqui para vocês o que esperar para esse ano de 2021 para o transporte público da Zona Oeste. Convido a todos a acompanhar nosso vídeo agora. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É gente, não é fácil, não está sendo fácil para quem mora na Zona Oeste. Eu confesso que eu estou muito preocupado, quem mora nessas regiões, como sofre com relação ao transporte público. E o que esperar para esse ano de 2021? Olha, se nós queremos melhorar a situação do transporte público, vai ter que ser implementado umas mudanças, até mesmo na política do transporte público. Porque se você não implementar essa mudança de fato, muitos ainda vão sofrer consequências muito sérias daqui para frente. Então, primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é com relação à volta das linhas que estão paradas. É uma incerteza ainda porque o que eu falei? Nos vídeos que eu falei, já falei isso anteriormente, várias vezes falando sobre o transporte da Zona Oeste, é que o grande problema está nas empresas. Por exemplo, se você vê as empresas que hoje operam na Zona Oeste, muitas dessas empresas não têm condições de assumir linhas de outras empresas que estão paradas. Nós destacamos a situação da Expresso Pegasus, a Expresso Pegasus era responsável de ir por mais de 70% das linhas da Zona Oeste. E vocês viram como é que está a situação financeira da Pegasus, com um monte de ônibus parados, linhas inoperantes. Então, isso tudo cria uma incerteza e a gente fica sem saber como é que essas linhas vão voltar a operar. Então, esse é um dos fatores que nos preocupa muito nesse momento. Agora, um que vai aliviar um pouco a situação, até para dar uma refrescada para a nossa cabeça, a gente precisa, é com relação à recuperação das estações do BRT. Isso sim pode acontecer e já vem acontecendo. Você vê que nesses últimos dias, estações que estavam destruídas, até mesmo por questão de vandalismo, outros fatores, estão sendo recuperadas. Então, isso traz um pouco de esperança e, quem sabe, isso traga de volta o serviço de algumas estações do BRT, melhor dizendo. Trechos que estão com as estações desativadas, que essas estações possam ser reativadas. Então, é uma das expectativas que eu estou contando para esse ano de 2021. Agora, a terceira situação que ela é preocupante para mim, é a questão das dificuldades financeiras que as empresas da Zona Oeste vêm enfrentando. Volto a falar da Expresso Pegasus, junto com a Via São Palmares. Há pouco tempo mostraram a situação dos ônibus da Expresso Pegasus, da Via São Palmares. Aí, essa dificuldade interfere muito no transporte rodoviário da Zona Oeste. Você viu que a Zona Oeste, nos últimos anos, tem sido marcada pelo crescimento do transporte alternativo. Nada contra o transporte alternativo. Mas, eu acho que tem que ver um espaço para o transporte rodoviário e o transporte alternativo como uma organização para que possa atender bem a população da Zona Oeste. O transporte alternativo até que ele ajuda a atender as regiões de difícil acesso onde o ônibus não chega. Mas, também tem que atender aquelas regiões que são de fácil acesso e que está sem ônibus. Isso também que é outro fator preocupante. Então, essa dificuldade financeira que os ônibus da Zona Oeste vêm enfrentando é uma das coisas que me preocupam muito hoje. Só tem uma saída para resolver a situação da Zona Oeste neste ano de 2021. E que, se resolver isso agora, eu tenho certeza que vai recuperar a situação da Zona Oeste. É necessário uma licitação de novas empresas de ônibus para que possa circular nessas linhas que estão inoperantes. Não podemos contar com as atuais empresas. Porque a gente sabe que as atuais empresas não têm condições de assumir essas linhas que estão inoperantes. Vimos a situação do transporte de barras. Só que o transporte de barras já assumiu linhas de empresas que haviam feito em encerradas as atividades. Como a Oriental, a Ocidental, a Translitorânea, a Aviação Zona Oeste. Então, a transporte de barras já está no limite. Ela não tem mais o que assumir, ao menos que ela consiga recurso para assumir essas linhas. Então, eu não vejo a transporte de barras como uma boa alternativa para assumir essas linhas inoperantes. Ah, e a Autoviação Jabu? A Autoviação Jabu é boa, sim. Mas a Autoviação Jabu, pela quantidade de carros que ela tem hoje, não daria conta de atender essas linhas que estão inoperantes. Porque a quantidade de linhas que a Expresso pega e a Aviação Palmares opera é superior ao que a Jabu opera na Zona Oeste. Lembrando que a Jabu também opera no sistema BRT junto com a Transporte de Barra. Então, gente, eu espero que o meu debate, as soluções, as propostas que eu tenho prestado aqui, ajude a poder público. Quem sabe o poder público pense nessa proposta, pense nessas ideias para que melhore a situação na Zona Oeste. E é o que nós queremos para este ano de 2021. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.